Boa noite, Jesus. Hoje vamos desmistificar esse negócio de maldição hereditária. Olha, as pessoas que começam a explicar isso, elas querem escravizar você. E é claro que elas é que são a solução para quebrar as maldições da sua vida. Entende? Então, olha só, eles começam a mostrar para você contextos bíblicos e parece que faz todo sentido que existem maldições hereditárias. Eles vão lá nos 10 mandamentos, porque Deus faz maldição até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem e que você está recebendo a maldição do seu bisavô, do seu tataravô e que você precisa quebrar essa maldição. E olha aí, começa todo tipo de espiritualismo que você imagine até você se batizar usando o teu corpo para libertar a pessoa que morreu. Olha, é uma desgraça esse negócio de maldição hereditária. E a primeira coisa aqui na nosso Devocional da Noite que você precisa saber é que maldição hereditária não é destino hereditário, nem determinismo hereditário, e sim tendência. Preste atenção no que eu vou te dizer. No mesmo texto que diz que Deus aborrece até a terceira e quarta geração, amaldiçoa até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, ele faz misericórdia até mil gerações daqueles que o amam. Então preste atenção no que eu vou te dizer para você. O que a Bíblia está colocando aqui para você? Ela está dizendo, a gente não pode literalizar isso, nem até a terceira e quarta geração, ou seja, a quinta geração está livre. Não é isso. E não está falando de mil gerações, porque a mil e uma não vai abençoar. Se a gente for literalizar isso, Deus está querendo dizer o seguinte, olha, quando uma pessoa é má, quando uma pessoa é perversa, ela vai ter um filho, ela vai passar na educação, nos hábitos e também na genética, isso não tem nada a ver com o espiritual, isso tem a ver com biologia, tendências para a maldade, tendências para as coisas ruins, pela forma como educa, pela forma como trata, pela forma como age. E aí, qual é o maior presente que um pai pode dar para um filho? É ele cuidar tão bem dessa criança, que na vida adulta ele não tenha traumas para resolver. Isso é a melhor coisa que a gente pode dar. Agora, preste atenção aqui em nome de Jesus, porque você é alguém muito especial. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas se você está aqui, é porque você tem interesse nas coisas do céu. Então, entenda, amigo, na Bíblia a gente encontra vários casos de reis, que o avô era podre e mal, o pai era podre e mal, e aí aparece Josias, quebra todo o ciclo de maldição, sabe por quê? Porque não é determinismo hereditário, é uma tendência. O avô era podre e mal, o pai era podre e mal, mas ele rompeu, sabe por quê? Porque Deus liberta, Jesus veio libertar o cativo. Sabe o que isso significa, amigo? Que não sou eu que liberto você, não é uma fórmula que liberta você, não é assim a minha oração que vai libertar você, não é isso. Tudo isso é mentira. Jesus Cristo disse, eu vim libertar os cativos. Quem liberta? Das tendências hereditárias, das influências. Jesus. Então não importa se o seu pai era satanista, não importa se o seu avô, bisavô, eles eram pedófilos e destruidores de lares, o que importa é quem é você hoje, e o que você vai fazer, que escolhas você vai tomar. Agora, a pessoa fala assim, nossa, minha vida está travada, minha vida parece que está com o freio de mão puxado, o que acontece? Eu não consigo amar meu filho, meu filho não me ama, o que acontece? Aí vem a pessoa, o guru espiritual. E aí ele vai começar a mostrar meia dúzia de texto bíblico para você, fora do contexto, sem hermenêutica bíblica, sem interpretação do contexto do texto, mas eles criam uma lógica muito bem amarrada, porque isso é inteligência diabólica, usam uma... E aí qual que é a solução? A solução é a própria pessoa que está te conduzindo, porque ele vai agir para quebrar essa maldição na sua vida, porque ele detém o poder. Não, amigo, o teu libertador é Jesus, não é nenhum ser humano, não caia na conversa do diabo. Agora, você precisa entender que essas pessoas, que são filhos do diabo, eles são carismáticos, inteligentes, sábios, eles sabem como te envolver, eles são especialistas no engano. Então, para com essa história de maldição hereditária. Para com essa mentirada toda. Você precisa entender que Jesus não precisa mais do que um segundo para mudar a tua história. Ele entra na sua vida e reescreve toda a tua vida. Jesus é o teu libertador. Você não precisa de nenhum intermediário entre você e Jesus. Você pode agora, terminou o Boa Noite Jesus, dobrar o seu joelho ao lado da sua cama e falar assim, Jesus, quebra qualquer maldição, qualquer tendência que veio hereditariamente na minha vida, quebra qualquer trauma ou complexo herdado ou adquirido. A graça de Jesus é suficientemente poderosa para libertar você. Você não precisa de nenhum intercessor além de Cristo. Você não precisa de guru, nem de mentor espiritual. você já tem ele. E esse ser é Jesus. Ivan, então, o que você faz aqui, Ivan? O que eu faço? Eu prego o Evangelho. Porque Jesus Cristo disse que nós deveríamos pregar a toda a nação, tribo, língua e povo. Advertir o engano da obra do mal. Você precisa entender. Para para pensar. Eu vou usar uma comparação que eu nem gosto aqui. mas eu acho que vale a pena para abrir teus olhos. Querido, pense. Se você fosse o diabo, você não ia querer se infiltrar nas igrejas? Você não ia colocar pastores seus para liderar igrejas? A gente infiltrado? Pois se a KGB faz isso, se a CIA faz isso, a espião, a gente infiltrado, você acha que o diabo não faz? Você acha que o diabo não tem os seus filhos dentro da tua igreja, da minha igreja? Claro que tem. Só que ele nunca vai aparecer. Ó, esse aqui. Não. São pessoas que conseguem, com um elogio, derrubar a tua autoestima. Porque é uma inteligência sobrenatural, uma inteligência diabólica. Consegue colocar as pessoas contra você. Consegue manipular todo o entorno para destruir você no trabalho. Aí você está acabado, destruído. Aí sabe o que o diabo faz? Ele vem e traz uma outra pessoa carismática, lendo a Bíblia, sabe, que entende as coisas. E ele começa a falar, olha, tudo isso está dando errado na tua vida porque existe uma maldição que precisa ser quebrada. E aí ele começa a estudar com você e ele começa... E você nem... Quando você está tão seduzido, hipnotizado, pelo carisma, pela inteligência, pela linha de estrutura lógica, que você nem está vendo que ele está inserindo um monte de espiritualismo e de misticismo junto. E você embarca nesse tipo de coisa em nome de Jesus. Está repreendido. O diabo está repreendido na tua vida. Você não veio assistir esse vídeo por acaso. Não existem coincidências no reino de Deus. Por isso, em nome de Jesus, você será mais do que vencedor. E eu também. E Jesus vai me libertar de tudo que me prende. Sabe, eu não sou um centímetro melhor que você, eu do que qualquer pessoa. Eu estou junto com você, aprendendo a amar Jesus, aprendendo a confiar em Jesus, aprendendo na Bíblia. Esse aqui é o meu livro. Esse é o meu livro de cabeceira. É esse o livro que eu tenho que me debruçar. É o meu Jesus que é o meu libertador. Ele é o meu salvador. Ele é o meu Senhor. E é nele que eu preciso confiar. Amigo, em nome de Jesus, quando vierem essas vozes aí na sua mente, pessoas carismáticas, constelação familiar, pelo amor de Deus, foge desse negócio. Porque isso é diabólico. Não tem nada, nada de científico. É diabólico. E nada de bíblico. Eles usam meia dúzia de textos bíblicos, tirando do contexto, para enganar você. Não acredite nisso, em nome de Jesus. Ora, você não quer acreditar em mim? Então dobre o teu joelho e peça que o Espírito Santo revele para você se é de Deus ou não é. Tá bom, querido? Falo isso em amor para você. Porque eu não quero ver você enganado, enganado pela nova era. Em nome de Jesus, se existe alguém aqui sendo oprimido pelo mal, hoje cai por terra o plano do diabo que te enganava. Em nome de Jesus, saia de onde você está. E agora eu vou falar com muito amor para você que é espírita. Você é meu irmão em Jesus. Meu irmão. Você que está no candomblé. Você que está nessas religiões afro, descendentes, né? Eu estou olhando aqui. Você é meu irmão, você é minha irmã. Mas a doutrina do espiritismo, não importa se é do alto, do baixo, da branca ou do preto, não importa se é do candomblé, da onde que é. Essas doutrinas que têm ensinado para você são encantadoras porque mexem muito com o sobrenatural. Mas você precisa entender que essas entidades e essas pessoas que são encarnados, que são encarnados, orixás, esses espíritos, tudo isso, gente, são demônios, anjos caídos, tentando enganar você. você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que está buscando, você é sincero, mas você precisa saber que esses espíritos são demônios, não são de pessoas mortas, que vieram aqui para revelar, não são espíritos desencarnados, que estão em evolução, não existe reencarnação na Bíblia. Jesus Cristo disse eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse eu sou a reencarnação e a vida, eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Os mortos vão ressuscitar, não reencarnar. E eu falo isso com amor a você, porque eu não quero que você viva a obra do engano. Não entenda isso como crítica, porque eu não estou aqui para criticar ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu queria que você entendesse e que essa mensagem de alguma maneira colocasse uma pulga atrás da orelha para você estudar mais a palavra de Deus. Porque é só o Espírito Santo que vai te conduzir a toda a verdade. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu não conduzo nada nem ninguém. É o Espírito Santo que precisa me conduzir e te conduzir. Converse com Deus para que Ele revele a verdade a você. Ele vai te revelar seja qual for. Se eu estiver errado, Ele vai te mostrar que eu estou errado. Mas talvez essa mensagem tenha vindo do céu por você e para você. Querido Deus, abençoe o seu lar, a sua vida. Vamos juntos orar ao Senhor. bondoso Pai, obrigado porque o Senhor veio libertar os cativos. Obrigado porque o Senhor está ao nosso lado. Pai, se o inimigo tem enganado de maneira tão poderosa a vida de qualquer pessoa, Pai, por favor, liberta. Liberta, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Essa pessoa que está enganada é sincera, é teu filho, é tua filha, mas está sendo enganada. Pai, mostra a ela, mostra a ela, revela a ela as tuas verdades da tua palavra, porque só a tua palavra pode libertar, só o teu filho pode nos libertar de toda a obra do mal e do engano. Por isso, Pai, tenha piedade de nós. Mostra o caminho certo, nós queremos acertar, queremos estar no teu caminho, a porta é estreita. Jesus Cristo disse que são poucos os que encontram essa porta, mas nós estamos aqui pedindo que que o Senhor nos mostre o caminho que devemos seguir, que o Senhor nos mostre o jeito de caminhar, para que haja salvação na nossa casa e na vida dos nossos filhos. Pai, liberte-nos de todo trauma herdado ou adquirido, liberte-nos, Senhor, cuida de cada um de nós, revela o teu amor, revela o teu poder. Entregamos nossa vida em tuas mãos agora, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Querido Deus, abençoe você, o seu lar, se você quiser receber as meditações que eu escrevo, os devocionais escritos, todas as manhãs eu envio às nove horas da manhã. Para isso, você precisa ser membro do canal. É um jeito de você apoiar esse ministério que não tem apoio de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, nenhum patrocinador. Você pode apoiar, é um bom jeito de você apoiar financeiramente, mas, gente, é muito baratinho, é menos de cinco reais. É claro que, eu vou colocar o vídeo aqui, um cardzinho para você clicar e você vai assistir o vídeo, vai entender todo o projeto e, é claro, alguns, quem pode ajudar menos, ajuda menos, quem pode ajudar um pouquinho mais, você pode ajudar com quinze reais, com vinte reais, sabe, vai escalonando cada um com a sua possibilidade, mas, a ideia é que todos nós possamos participar, todos nós, infelizmente, são tão poucas pessoas que participam, mas você pode participar, se Deus tem abençoado você e se o Espírito Santo conduzir, porque talvez o Espírito diga assim, não, não é para ser membro do canal, está ótimo, sem problema nenhum, mas talvez, Deus esteja falando com você hoje, para você apoiar esse ministério, para que a gente continue falando e pregando a palavra de Deus, se tudo isso fizer sentido para você, o vídeo vai aparecer aqui, clica, assiste, torne-se membro já, hoje, agora, e amanhã já começa a receber as meditações escritas, Deus te abençoe e eu te encontro amanhã bem cedinho, no Bom Dia Jesus, um grande abraço e até lá, tchau.